Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça, de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse programa Palavra de Deus Meditada. Hoje acompanha-nos a leitura de 2º Reis, capítulo 24, do 8 ao 17. Nos diz assim, Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa a atacar a cidade, quando seus soldados a sitiaram. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seu servo, seus príncipes e seus enucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no oitavo ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de dez mil exilados e todos os fereiros e seralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus enucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de sete mil, os fereiros e os seralheiros, em número de mil, todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Cedicias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos passando aqui um momento muito difícil da história do povo de Deus. Primeiro o rei que governa, ele não está de acordo com o que o Senhor pede dele. E no mesmo momento também, Babilônia vem e leva todo o povo para o exílio. A partir dali começa uma história de luta desse povo que é levado para o exílio. Estar fora do nosso país é perder os costumes, perder as raízes, perder as gerações, perder os pontos de referimento. Para o povo que vai para o exílio, ele precisa conseguir continuar sendo fiel a Deus, num lugar de muita hipocrisia e de muitos deuses. Para o povo que restou, restou o resto de Israel, povo muito pobre, que às vezes não tinha o necessário para viver. Ficou só aqueles que realmente não faziam muita coisa, não tinham condição de fazê-lo. Assim, Jerusalém fica totalmente sitiada. Fica em poder das mãos do inimigo. Nesse momento, as provações fazem com que tudo se desmorona. É a provação. A gente pensa como são nossas provações. Quando vem a dificuldade, as provações da nossa vida, a gente acha que tudo desmorona. Que a gente não tem mais nada e a gente pergunta para onde Deus foi. Ué, por que Deus deixa acontecer tudo isso? A gente pode pensar nas tragédias do Rio Grande do Sul. Será que é culpa daquele povo? Será que a culpa era do povo de Jerusalém? Ou será que é um conjunto de culpas que gera algo assim? Será que é a culpa só deles? Ou é um conjunto de culpa que vai fazer as coisas acontecerem e as tragédias acontecerem no nosso meio? Será que é o nosso calor aqui do Centro-Oeste que não deixa as chuvas irem embora? Será que é só o povo de lá que está destruindo a natureza? Ou é um conjunto de destruição com que faz com que tudo esteja fora do lugar? Ou é um conjunto de pecados que está tirando as coisas fora do lugar? É que nem o povo daqui. Foi um conjunto de eros e pecados com que fez com que o povo fosse exilado. Fosse levado para longe de Deus, para longe da arca, para longe do templo. Longe do seu povo, eles até cantam depois nos salmos. Saudades de ti, Jerusalém. E como podemos cantar num lugar estrangeiro? E o povo diz, canta, canta os cantos de vocês. E o povo diz, mas como vamos fazer isso se nós não estamos na nossa pátria? Se nós somos escravos, se estamos longe de Deus? Às vezes é o nosso coração que vai longe de Deus. E as consequências dos nossos atos vão fazer mal a todos. Vão fazer mal às futuras gerações. Nossas más ações de agora vão fazer mal às futuras gerações. Quando um povo sofre, todo povo sofre. Quando alguém erra, todos devemos perguntar onde nós erramos. Não existe ele errou ou aquele errou. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso erro? E foi a pergunta que o povo fez aqui. Porém, na aprovação deve vir algo melhor. A pandemia passou ali e nos provou. Será que surgiu um povo melhor ou não? Agora temos várias tragédias que continuam. Nós estamos melhorando ou não? Pedimos ao Senhor então, que desde os sinais do povo daquela época e os sinais presentes hoje, nós possamos ler o que é a aprovação de Deus e mudar a nossa vida. Que a aprovação nos ajude a mudar a nossa história e sermos responsáveis pelos pequenos atos que também nós cometemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.